Anos atrás, prevenir rebanhos de suínos selvagens não parecia valer a pena, mas hoje estes animais causam danos estimados em 2,5 mil milhões de dólares nos Estados Unidos todos os anos, principalmente através da destruição de culturas agrícolas. Agricultores, além de atacar bezerros, ovelhas e animais selvagens, bovinos prens e destruir plantas nativas, animais e habitats preciosos. Para resolver este problema, o Congresso forneceu 30,5 milhões de dólares em 2023 ao Serviço de Inspeção Sanitária Animal e Vegetal do USDE para desenvolver um Programa Nacional de Erradicação de Suínos Selvagens. Além disso, as alterações aos regulamentos sobre a vida selvagem permitem agora que os caçadores caçem javalis sem licença, mantendo ao mesmo tempo expectativas de segurança razoáveis, tais como a obtenção de uma licença para caçar em terras privadas e não caçar ao longo de estradas ou licenças rodoviárias. Então, hoje vamos explorar juntos 100 maneiras pelas quais os caçadores americanos caçam esses javalis destrutivos. Caçar com armas durante o dia. Escolher a arma certa é a chave para o sucesso na caça, um rifle de alto calibre é frequentemente recomendado devido à sua eficácia. Equipe-se com a munição certa, roupas de proteção e equipamentos de segurança, incluindo um auxílio visual para garantir que outros caçadores possam vê-lo facilmente. É então necessário localizar sinais de atividade de javalis, como trilhas, pantanos e áreas de raízes de árvores. A caça noturna apresenta desafios adicionais e preocupações de segurança, mas pode ser mais eficaz porque os javalis são noturnos. Os caçadores devem verificar os regulamentos locais relativos à caça noturna, pois muitas áreas têm regulamentos específicos relativos à caça noturna, incluindo restrições ao uso de luz artificial e dispositivos de visão. Além do equipamento diurno, você pode precisar de faróis, lanternas, possivelmente, óculos de visão noturna ou lentes de imagem térmica, dependendo da legislação local. A iluminação adequada é essencial, não só para navegação e segurança, mas também para identificar e rastrear javalis. Caça javalis com armadilhas portáteis de madeira. Esta é uma armadilha relativamente econômica, ideal para capturar javalis individuais ou pequenos grupos de javalis. É feito de madeira acerrada ou cerca de madeira tratada. Geralmente retangular com 5 metros de altura, impossibilitando a escalada ou salto dos javalis. Geralmente pesado o suficiente para evitar ser apanhado por javalis. Esta armadilha tipo caixa é simples, fácil de construir e de baixo custo. No entanto, só consegue capturar um pequeno número de javalis. Trata-se de uma armadilha portátil mais robusta, ideal para captura individual ou de pequenos grupos de javalis. Normalmente, 4 pés de largura, 6 e 12 pés de comprimento e 4 e 5 pés de altura. O novo design circular pode ser enrolado, tornando esta armadilha mais fácil de transportar do que os designs quadrados ou retangulares. A sua vantagem é que pode ser construído com relativa facilidade e é fácil de armazenar, transportar e relocalizar. Uma vez apanhados nesta armadilha, é muito difícil para os javalis escaparem. Em áreas com elevada densidade de javalis, as armadilhas podem ser utilizadas a longo prazo. Os caçadores podem construir estruturas de painéis e mover portas para diferentes posições de painéis, dependendo da atividade do javali. Sua desvantagem é que requer mais tempo e esforço para ser construído. 6 Armadilha de silo, uma armadilha econômica que permite capturar grandes grupos de javalis. Ele permite flexibilidade de design e pode ser usado com muitos tipos diferentes de comportas de tremonha. A armadilha é construída a partir de um painel de malha contínua preso a um poste em T de 6,5 ou de comprimento com parafusos em U e braçadeiras de cabo. 7 Armadilha de rede, um sistema de armadilha de rede leve, portátil e econômico. A armadilha é composta por uma rede de malha no fundo conectada a postes em forma de T que permitem que os porcos selvagens rastejem sob a rede até a armadilha, mas evitam que os porcos escapem. A vantagem é que é muito eficaz para capturar grandes grupos e é muito leve. No entanto, ele pode rasgar e precisar de reparos e requer tempo e esforço para ser configurado. 8 Armadilha inteligente, de mini possui um gatilho remoto e uma câmera que permite aos caçadores monitorar a armadilha sem fio para capturar detectores inteiros ou grandes grupos de javalis ao mesmo tempo. Use uma armadilha de curral grande, 35 pés de diâmetro, e um portão de 8 pés fechado com um dispositivo de controle remoto. As armadilhas são monitoradas por câmeras sem fio que podem enviar imagens e vídeos para seu telefone ou e-mail. Todo o sistema de armadilhas mini custa aproximadamente 5.725 dólares. 9 Sistema de armadilha Boar Buster Tipo de armadilha que utiliza uma grande armadilha de curral suspensa acima do solo e acionada remotamente para cair sobre um rebanho inteiro de porcos selvagens. As armadilhas são monitoradas por câmeras sem fio que podem enviar imagens e vídeos para seu smartphone ou e-mail. O sistema de armadilha Boar Buster de nova geração custa aproximadamente 6.995 dólares. 10 Caça Javalis de Helicóptero Esta é uma abordagem que combina a emoção das manobras aéreas com o desafio de controlar populações invasoras e superlotadas de javalis. Os participantes normalmente passam por treinamento de segurança que inclui manuseio de armas, comunicação dentro do helicóptero e procedimentos de emergência. A segurança é fundamental. Rifles e revólveres de alto calibre são armas populares devido ao seu poder de parada. A caça geralmente começa com uma fase de reconhecimento, na qual helicópteros sobrevoam uma área designada para localizar rebanhos de javalis. Os pilotos são hábeis em navegar em terrenos que vão desde florestas densas até campos abertos em busca de animais. Após identificar o alvo, o piloto controlará o helicóptero para otimizar o ângulo e a distância do atirador. Isto requer habilidade para manter uma distância segura, mais eficaz, dos animais. Os caçadores devem então adaptar-se rapidamente aos movimentos do helicóptero e do javali para obter tiros precisos. A comunicação eficaz entre piloto e atirador é crítica. O grupo deve coordenar seus movimentos, principalmente ao atacar alvos em movimento ou quando houver vários animais.